O que ele pode fazer com 2K? Como é que você guardaria 2K por mês agora? Cara, em primeiro lugar, eu faria minha reserva de emergência, né? Que em dado momento você falou da Auron e tudo, e assim, é o primeiro ponto, mano. O que é reserva de emergência? Basicamente é um dinheiro que você vai juntar para uma emergência, né? E aí é importante a gente definir o que é emergência, porque isso pode ser particular na vida de cada pessoa. Então, por exemplo, para nós aqui, pô, eu considero que um celular é uma emergência, porque faz parte do nosso trabalho. Então, se o meu celular quebra, pô, eu preciso ter um dinheiro para poder resolver essa emergência o quanto antes. Seja arrumar o celular, comprar outro, enfim. Agora, na vida de outra pessoa, se o cara só está lá com o celular, só para ficar tirando foto no banheiro, postando nos stories, cara, isso não é uma emergência. Então, você não vai pegar esse dinheiro para usar e comprar outro celular. Então, assim, emergência, na maioria das vezes, é tipo, é um problema de saúde. Então, você precisa comprar um medicamento, precisa fazer uma cirurgia. O cara lá que é motoboy, que, pô, a moto zoou, às vezes o cara não tem um seguro. Isso tudo é para evitar que ele use o quê? Um cartão de crédito, que ele pode se endividar, e também um cheque especial, que o juros é absurdo. Então, em primeiro lugar, mano, focaria na reserva de emergência. Aí a pergunta é, quanto que tem que ter na reserva de emergência? Cara, se ele for ser LT, ele tem que ter o quê? O seu custo mensal vezes seis, que é equivalente a seis meses. Então, vamos supor, ele gasta lá mil conto por mês. Então, ele vai ter que ter seis mil na reserva de emergência. Agora, se o cara for autônomo, empreendedor, tem ali um pequeno negócio, aí tem que ser vezes doze, que é equivalente a doze meses. E aí é importante a gente falar que esse dinheiro, ele não tem que estar em um investimento arriscado. E também não tem que estar em um investimento que demora para tirar. Por quê? Se o cara deixar lá a reserva de emergência dele na bolsa de valores, cara, se a bolsa despenca, o dinheiro dele pode desvalorizar 10%, 20%, 30% facilmente. Então, ele perdeu o dinheiro. E se a emergência aparece, ele precisa daquele dinheiro agora. Então, ele vai tirar com prejuízo. Então, não coloque lá. E outra coisa, existem investimentos seguros, mas às vezes demora muito tempo para você tirar. Então, tipo, coloquei aqui agora, só vou conseguir retirar daqui dois anos. Aquele IPCA 2027, que vai vir... É, esse você consegue retirar antes, mas não serve ainda. Mas não serve porque tem a questão da desvalorização que pode ocorrer nesse daí. Mas assim, existem alguns investimentos, tipo um CDB. Tipo, o cara só consegue retirar daqui dois anos. Mano, se a emergência até agora, você pode chorar na corretora, você pode chorar no banco, você não consegue retirar antes. Não consegue. Então, quais investimentos servem para a reserva de emergência? Tem o tesouro direto SELIC, né? Existem outros tesouros diretos, mas só o SELIC serve. E o CDB com liquidez diária. Tem esse detalhe aqui, com liquidez diária, que é justamente o que você consegue retirar antes. Então, tem que se atentar nisso. Então, focaria na reserva de emergência em primeiro lugar, tá? E aí, nesse meio tempo, porque geralmente demora, sei lá, talvez um ano para você fazer a reserva de emergência, mano, continue estudando aí sobre educação financeira, sobre investimentos. Vai lá no meu canal no YouTube, vai lá no meu Instagram, que todo dia tem conteúdo para você aprender. Bom, eu posso falar uma coisa aqui real? Bora. Ele está ganhando R$2,500, com um VA de R$1.000. E ele pode guardar dois. Eu pegaria desses dois? O que você faria? Ó, um meizinho pelo menos eu curtiria um pouco. Certo. R$1.500, não dá para você fazer nada, tá ligado? Pega um... Vive um pouco a vida. É importante se viver moleque ainda, com 28 anos. Não é teu moleque não. Ele é um pouco mais velho. E eu estudaria, velho. Porque o cara está com 28 anos, cara. Com 28 anos, ganhando R$2,500. É legal buscar uma qualificaçãozinha... Para poder ganhar um pouquinho mais de estabilidade, né? Porque vamos supor assim, desses R$2.000, né? Que ele consegue, teoricamente, investir, ele não precisa colocar todos os R$2.000. É... Então, vamos supor, ele vai fazer um curso na área que ele, sei lá, vai pagar R$500 por mês, sei lá, R$200 por mês. Cara, pega ali, tipo, R$1.000, coloca na reserva de emergência, né? Se é R$500 por mês, R$500, vai ali para o curso, e R$500 ele consegue curtir ainda. É... Tranquilo. Porque, mano, esse é um bagulho que poucas pessoas falam, mas uma excelente reserva de emergência também é você ter seu emprego garantido. Com certeza. Com certeza. E... É, porque você tem que investir no... No seu conhecimento, especificamente naquela área que você trabalha. É. Isso eu vejo, às vezes, o pessoal deixando um pouco de lado, porque acha assim, ah, vou ficar nesse trampo para o resto da vida, isso aqui. Não vai. Falo, não, mano, o mundo muda. É. Tá ligado? E se você não ficar estudando naquela área que você está trampando, cara, ou o seu chefe vai lá e contrata alguém para ficar no seu lugar, ou vai promover o outro fulano que está estudando e você não. É, o contrato é alguém de fora.